Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel E me tira dessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto O vento forte que passou Já vivi tantos peris Mas tua voz me acalmou Tu das ordens às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolho Nem morta Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma A voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura E escudo para o que nele crê Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida Posso ouvir Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel É mais doce do que o mel E me tira dessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vendo o forte que passou Já vivi tantos peris Mas tua voz Mas tua voz me acalmou Tu das ordens às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seco No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpais Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura E escudo E escudo Para o que nele crer Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo para o que nele crer 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 Legenda Adriana Zanotto